Pra um marketing, basicamente, o visual é a primeira impressão, é o primeiro impacto que o público tem, que o futuro consumidor terá. Então é óbvio que o impacto visual é muito importante pra qualquer tipo de jogo. E uma das coisas que muitas empresas fazem, que era apresentar trailers, gameplays belíssimas, cara, de coisas ali maravilhosas, que você via e falava, meu Deus, esse jogo está muito bonito. E chegava na hora, acontecia o clássico downgrade, né, que simplesmente não era tão bonito quanto aquilo que foi mostrado numa E3, por exemplo, ou numa versão em algum evento. Quando o cara pega o jogo, você vê que os gráficos diminuíram, eles tiveram sérias aí, diminuições aí, seja pra poder deixar mais otimizado, ou seja, simplesmente que eles deixaram muito bonito pra poder vender o jogo e na hora não entregar o esperado. Então hoje nós iremos falar dos maiores downgrades dos jogos aqui, lembrando que esse vídeo, ele é uma parte 2, a parte 1 está aí na descrição, onde eu falo de The Witcher, Dark Souls 2, então alguns jogos é tipo Watch Dogs, não vão estar nesse vídeo porque eles já estão na parte 1, tá? Então se você quiser ir lá, vai lá assistir, assiste esse primeiro, depois vai lá porque a ordem não vai mudar nada, e vem comigo, chega aí. Um dos jogos que desagradou muita gente foi o The Division, o primeiro. O primeiro The Division, ele era um jogo de lúter, né, só que ele não atendeu muito a expectativa da galera num geral. Porém, uma das coisas que deixou um pouquinho de hype no pessoal, e eu lembro de mim na época com um amigo, foi os gráficos, o jogo estava muito bonito, era realmente de se impressionar na época. Porém, quando o The Division lançou, os gráficos eu ainda achava eles bonitos, mas eles estavam muito mais cru do que estava na versão ali da E3, né, na versão de demo que foi mostrada. A primeira coisa é que você consegue ver claras mudanças na questão até de ambientação do jogo, né, o jogo tá bem mais vivo na versão ali que era da demonstração. E o próprio clima, a própria nominação geral do jogo era algo muito mais bonita na versão ali, demo do que na versão que saiu de lançamento do jogo, né. Mas a questão toda pra mim que mais mudava era a questão de detalhes do cenário. O cenário, ele era muito mais detalhado na versão ali da demonstração, tanto que você via o chão com bastante pegada, manchas, boças ali meio de água, de lama, que refletiam. Então, isso era o que deixava o jogo muito bonito. E ainda tinha aquela interação, né, você via que tinha um tipo de esgoto que saia fumaça por causa da temperatura, o sol que batia ali deixava tudo bonito. E nada disso era reproduzível no jogo original. A galera que pega esses jogos e compara, né, eles tentaram de todas as formas, mas o sol na demonstração ele fica numa posição de uma forma totalmente diferente do que na versão original, capando um pouco essa iluminação, dando aquele aspecto mais de maquiagem pro jogo. Então, é um jogo que sofreu um downgrade bem grandinho aí, deu uma diferença, ele era muito bonito. Eu achava ele bonito no lançamento, mas ele tinha o potencial de ser muito, mas muito mais bonito do que foi mostrado ali na versão da demonstração. Outro jogo que sofreu mais num downgrade no quesito de uma função que ele tinha do que graficamente total, assim, foi Crackdown 3, tá. Crackdown 3 não teve, assim, um downgrade em quesito, assim, molde de personagens ou alguns detalhes no cenário, e sim no que ele tinha de destruição de cenário. Era um jogo que prometia ser um cenário 100% destrutível e você via trailers, cara, era algo maravilhoso, mano. O cara quebrava, tipo, os bagulhos quebravam em pedacinho, assim, era um bagulho bem feito, era um negócio legal, tá. Porém, eu acredito que eles não conseguiram colocar essa promessa pra funcionar realmente, porque a destruição seria em nuvem e tal, pelo fato de que realmente requer um bom processamento pra fazer isso. E aí o jogo teve downgrade, a destruição acontecia, não era em todos os locais que acontecia no single player, e essa destruição aí também, ela era muito artificial. Você via só uns pedaços, assim, quebrava uns pedaços bem grandes de bloco, não era algo muito realista, entre aspas, como parecia ser na versão dele mais ali das demonstrações. As explosões e tudo, ela quebrava de uma forma que parecia negócio de Lego, né, na versão original, enquanto na versão ali mais, na versão que foi, que era pra vir, ela quebrava de uma forma bem mais espontânea, mais realista. Então foi um jogo que sofreu um downgrade justamente neste quesito, na questão de destruição do cenário, que era algo que vendeu muito a imagem de Crackdown na época. Um jogo que também sofreu algumas polêmicas de downgrade foi Days Gone. Days Gone aí é um jogo que lançou e ficou meio morno, assim, na questão de qualidade, a galera se dividiu bastante, mas uma das coisas discutíveis dele foi o seu downgrade. E, realmente, se você for ver a versão de demonstração, né, antes do lançamento e a versão de lançamento, uma das coisas que mais ali impactam é a iluminação. A iluminação era muito mais bem feita, muito mais bonita do jogo da demonstração do que quando ele saiu na sua versão original. Tendo ali as luzes um pouco mais artificiais. Se você for observar em alguns trechos do jogo, a luz se comporta de uma forma artificial, enquanto na versão ali que era pra vir do jogo, na demonstração, você vê freitas de luz entrando pelos locais, assim, até algumas partículas, aquelas partículas de poeira subindo, ou algumas fumaças, coisas que foram cortadas da versão original de Days Gone, cara. Até a própria vegetação, algumas partes de detalhes de objetos e no chão mesmo, você vê que tinham mais trabalho e na versão original ela foi ali diminuída. Eu não sei por que que isso acontece, se é por questão, provavelmente é por causa disso, né, por questão de desempenho do console. Talvez rodaria numa versão Pro bem melhor, mas não rodaria em versões mais baixas ali, como a versão Fetch do console. E aí, né, pra poder não ficar o jogo engasgando, eles tacam esse downgrade, mas decidem mostrar o potencial total possível do jogo nas versões ali de trailer e essas coisas pra poder vender a imagem do jogo, obviamente. Mas Days Gone também teve um claro ali downgrade que dá pra você perceber bonito. E temos nosso querido Mass Effect Andromeda, né, que sofreu grandes polêmicas no seu lançamento, embora sejam jogos que eu curta muito, cara. Mas Effect Andromeda, ele sofreu, né? Seja downgrades de iluminação que você via nos trailers, que era uma iluminação que eu achava muito mais bonita, seja no downgrade visual, né, dos personagens na questão de expressões faciais. Nada parecia demonstrar, ali nas versões antes do lançamento, que seria tão problemático a questão de expressão facial dos personagens, cara. Eles conseguiram maquiar isso de uma forma incrível, né, mano? O que é bem bizarro. Mas se você viu ali as comparações, as questões faciais do jogo que depois eles tentaram melhorar um pouco e não ficou muito bom, cara, entre nós, ela era horrorosa, era um negócio bem bizarro pra um jogo de grande orçamento como o Mass Effect, né, que é de uma empresa grande como a Bay Area, e aí teve esses problemões estranhos aí pra caramba. E tem jogo aí, né, bem mais baixo orçamento e consegue fazer expressões faciais incríveis, enquanto o jogo pecou e muito nisso, cara. Então foi um downgrade ali mais visual, seja um pouquinho nas iluminações, mas também nas questões faciais dos personagens. Eu ainda gosto muito de Mass Effect Andrômeda, cara. É um jogo que eu até recomendo você jogar, que um detalhe ou outro ele é bom ainda. Mas esses efeitos aí com certeza não podem ser esquecidos, né, esses detalhes aí nas expressões faciais dos personagens. E nós temos aqui White Knight Chronicles, talvez não um jogo muito conhecido, mas ele era um RPG, um JRPG aí japonês, que quando ele apareceu na versão de demonstração, ele estava muito mais bonito, seja nos próprios personagens, um pouco na movimentação dos personagens, até ali na qualidade de sombra do jogo em geral, as sombras eram muito bonitas, dava uma impressão de um jogo bem recente pra época do PS3 ali. Porém, quando saiu, o jogo não era bem aquilo ali mostrado. Ele tinha bem menos detalhes nos personagens, algumas animações não eram a mesma que tinha aparecido, e a questão de iluminação ali e cenário também foram meio que cortadas. O jogo não estava nem um pouco igual na versão que tinha sido mostrada dele, que parecia que viria para o console, né. Então esse daí também foi mais um downgrade gráfico daqueles brabo, que os caras falavam, meu Deus, bonito, né, o jogo. Chegou na hora, não era tão bonito assim. Igual ele pareceria ser. E, mas querido, isso aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela produção de vocês, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, eu fico por aqui. Um beijo no popô e fui!